Se a vida é arte do encontro, me encontrei com ela Se o samba agora tá na moda, eu tô na passarela Se o Brasil foi meia-meia, agora é zero a zero Quando o amor acolheu bem, é isso que eu espero De Niterói até Paris, de LAPA Lenda urbana, só quem viu, só quem tava lá Fazer samba, tem página, é contar piada E quem faz samba assim é que não tá com nada É melhor ser alegre que ser triste A alegria é a melhor coisa que existe Mas pra fazer o samba com belê Cê precisa um bocado de tristeza Senão não se faz o samba, não Porque o samba é a tristeza que balança E a tristeza tem sempre uma esperança E o bom samba é uma forma de oração E o bom samba? Benção